e dos pais deles, mas... não me arrependo do que fiz. Como está o Loney? Você estourou o joelho dele. Os médicos ainda estão com ele. O que vai acontecer comigo agora? Haverá uma audiência preliminar. Provavelmente amanhã. Depois disso, Buckley vai pressionar para um julgamento rápido. Quem é Buckley? Rufus Buckley. Promotor público. Ele é mau, ambicioso e gosta de publicidade. Mas você já ganhou dele? Já. Mas não em caso de assassinato. Tem uma chance de ganhar? Tudo depende do júri, Cowley. Com o júri certo, você sai. Se a promotoria escolher o júri, você pega o gás. Quanto custa... quanto custa um caso desse tipo? Provavelmente cinquenta mil. Eu posso pagar talvez os dez. Não há muitos... advogados brancos que pegariam o caso do meu irmão Lester. Você pegou e ganhou. E imagino que haja muitas pessoas por aí cansadas desses estupros e assassinatos. E eles podem ser simpáticos a um homem que tomou a lei em suas próprias mãos. Mesmo que ele seja negro. Você disse que iria me ajudar se eu estivesse em uma encrenca. Estou numa agora. O que me diz? Não, sou advogado. É o advogado de Cowley, Hayley? Senhor, é o advogado do Sr. Hayley? Sou eu. Qual é o seu nome, senhor? Briggins, Jake Briggins, com um G. Administração do Condado de Madison. Hayley contrata um advogado. Jake Briggins. E hoje nem é meu aniversário. Briggins não consegue dar o nó na gravata sem o bêbado do Will Banks. Ele está dizendo que nunca perdeu um caso de homicídio. Ele nunca defendeu um contra mim, não é? Quando é a preliminar? Amanhã às três. O juiz Omar Nuzi presidirá. Eu estava errado. É o meu aniversário. Muito bem, primeiro o importante. Briggins vai pedir mudança de foro. Ele seria um tolo se não pedisse. Por quê? Por quê? Devemos mostrar ao nosso jovem e desinformado...